Já pensou você poder aprender a tocar violão com um profissional de verdade? Bom, agora você tem essa oportunidade. Eu vou estar deixando aqui no link da descrição o curso completo do JP Oliveira, que é um dos músicos do Henrique Juliano. E ele vai te ensinar passo a passo como você aprender a tocar violão. E agora, bora pro vídeo. Eu amarrotei tantos lençóis, era só eu, nunca era nóis. Eu me dava bem no singular. Passou uma noite, um beijo na boca, um fica comigo pra vida toda. Nós dois sem roupa, olhando pro céu, imaginando a gente de terno e véu. O céu explica tudo pros nossos corações. As estrelas são as várias paixões. O céu explica tudo, o amor é feito a lua. Adivinha o que é que cê é no meu céu? Chuta a lua. Passou uma noite, um beijo na boca, um fica comigo pra vida toda. Nós dois sem roupa, olhando pro céu, imaginando a gente de terno e véu. O céu explica tudo. O céu explica tudo, pros nossos corações. As estrelas são as várias paixões que eu tive. O céu explica tudo, o amor é feito a lua. Adivinha o que é que cê é no meu céu Chuta a lua O céu explica tudo Pros nossos corações As estrelas são as várias paixões que eu tive O céu explica tudo E o amor é feito a lua Adivinha o que é que cê é no meu céu Chuta a lua Adivinha o que é que cê é no meu céu Chuta a lua Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like E até a próxima!